Olá para todo mundo, eu fiz um vídeo passado sobre o servidor de e-mail, IRED e-mail, dando as dicas de que quando for instalar um servidor de e-mail, dê preferência para o IRED e-mail porque ele é um pacote que envolve todos os serviços essenciais para o e-mail, beleza? Bom, a dica que eu vou dar agora é para complementar o servidor de e-mail e os serviços, beleza? Então, o que que acontece aqui, tá? Eu vou estar entrando aqui em modo tela ajustada, tela cheia talvez Deixa eu ver... Não consigo dar um zoom aqui Zoom, zoom, zoom Zoom aqui Aqui Ó, aí Bom Eu dei o zoom agora aqui E vou entrar no servidor aqui de e-mail, tá? Eu já vou explicar o que acontece aqui O que acontece aqui é o seguinte ó Várias vezes durante a carreira da gente Vai ter momentos em que o spam vai parar de funcionar O anti-spam E vai começar a entrar um monte de spam E também um monte de spam ser enviado para fora, beleza? Quando isso acontece E não só por causa disso Por causa de fatores terceiros Muitas vezes a fila de impressão De impressão de e-mail, né? De envio de e-mail De recebimento também Vai ficar lotada essa fila O que que acontece quando a fila fica lotada? Todos os e-mails param de enviar ou receber Na empresa Bom, como é que a gente corrige isso, tá? A gente corrige isso Executando o seguinte comando, tá? Meio Que Aqui, onde tá dizendo aqui ó Meio Que Tá dizendo que a minha Caixa de, digamos De fila De envios e recebimento de e-mail Tá vazio Isso significa que Todos os e-mails enviaram Ou Foram enviados, né? Ou Foram recebidos Perfeitamente Pelo usuário Agora Caso A fila Teja fila de envio E recebimento de e-mail Quando a gente executar esse comando Meio 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 Que É, isso aí Aqui vai ter um monte de informações Sobre o usuário que enviou E o usuário que recebeu O envio de e-mail Porém O e-mail Nunca foi enviado E nunca foi recebido Porque ele veio parar Na caixinha de spam Digamos aqui Do servidor Servidor de e-mail Que a gente só vai descobrir Se a gente vier aqui E digitar Mail Que Vai aparecer os usuários O E-mail e o nome do Do remetente E o destinatário Juntamente A A esse E-mail que Era pra ter sido enviado Mas parou aqui na fila De De envios E recebimento de e-mail Vai ter um ID É através desse Desse ID Que a gente vai saber Como a gente pode Excluir da fila Ou Enviar também Porque não Ou Parar Da preferência Pra um e-mail Específico Pra ver se ele É Reenviado Ou Reencaminhado Pra aquele e-mail Tal Beleza? Então Um dos comandos Que eu mais uso Que eu mais uso Do servidor de e-mail Se eu não tenho Como ver Graficamente Tá? Eu tô numa tela preta assim Normalmente a gente fica numa tela preta assim Sem O servidor É Então como é que eu faço? Bom, a gente digita meio o quê? Aí vai aparecer ali As mensagens do e-mail Que não foi enviado Juntamente Vai ter um ID E a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o seguinte Ó A gente pode Fazer o post Que Menos F Que Vai parar Vai parar o Vai parar o Com o Com esse Com o arquivo Que tá lá dentro E não vai mais ser enviado Bom Digamos que eu não queira isso Eu quero já Eu quero Excluir O O e-mail No qual é um spam Eu não quero que esse arquivo fique contaminando O meu servidor, tá? Eu já sou assim mesmo Eu sou Eu pego o e-mail que Sei lá Digamos assim ó Outra forma de vir parar aqui, tá? Eu vou e digito um e-mail errado Pra alguém lá da Da web, tá? O e-mail vem pra cá também Certo? Quando a gente tá acessando de forma externa No caso a gente tem um Servidor de e-mail validado Acontece muito A gente digita o e-mail errado da pessoa lá e acha que Ela vai receber Mas ela não vai receber Porque ela parou aqui Nesse serviço aqui, entendeu? Ela tá parada na fila Esperando uma confirmação Nossa, do administrador do servidor de e-mail Beleza? E a gente pode fazer esse comando pra parar O serviço E automaticamente ele faz uma nova releitura De... Segundos a segundos Ele tá fazendo uma releitura De envio e recebimento de resposta, tá? E vai ver que não vai ter nada Nesse e-mail E vai voltar a reencaminhar E a receber e-mails novamente Ou... Eu posso cortar o mal pela raiz E fazer o segundo comando Que é o mais importante de todos, tá? Eu posso pegar e dar um post super Menos d E aqui eu digito o número do id Que vai tá parado aqui, tá? Do e-mail Do... Remetente ou destinatário Que vai tá aqui Vai tá tudo especificado aqui dentro, tá? E aí o que acontece Quando eu dou esse comando E o id desse cara aqui A mensagem que tava parada aqui Ela vai ser excluída Beleza? Beleza? Depois que ela for excluída A gente tenta Ir lá no usuário E ver o porquê que Que ele digitou O e-mail da pessoa errada, por exemplo Uau, uma letra lá tava errada O domínio tava errado Normalmente é isso que acontece Até, na maior parte das vezes, tá? Bom... Mas digamos que... Eu tenho muito Muito Mas muito mesmo Cerca de 200 e-mails aqui Tá? Digamos, tá? É uma hipótese Eu tenho cerca de 200 e-mails na... Na minha... No meu arquivamento aqui Da fila De envio e recebimento E eu não vou querer parar pra... Pra analisar tudo Porque as pessoas... Os usuários da... Da empresa tão já reclamando Que tão sem... Como enviar e-mail Beleza? E... Claro que a gente vai saber que... O problema é aqui, né? A gente vai testar a conexão da internet Vai testar tudo antes de partir pra dentro do servidor de e-mail Beleza? E aí a gente vai vir aqui Vai detectar... Bom... Tem muito e-mail... Em fila aqui E eu vou liberar o e-mail... Eu vou liberar, vou excluir os e-mails dessa fila Porque assim que a gente exclui os e-mails dessa fila A gente libera também em memória Que é... Que é armazenada aqui dentro Que tá sendo ocupado, digamos como o lixo da memória Né? Isso tudo pesa na hora de encaminhar um e-mail pra alguém também Entendeu? Então é sempre importante a gente manter essa fila sempre limpa E pra isso a gente tem o seguinte comando O terceiro comando que é o mais importante e é o que eu mais uso Tá? Post super D Menos D Ah ó... Esse comando ele vai... Ele vai limpar... Tudo... Todos os IDs e todas as mensagens que estão aqui dentro Só... Contaminando as outras mensagens, por exemplo Ou... Tá ocupando espaço na memória Memória utilizada pelo servidor de e-mail Em específico, tá? E aí a gente exclui tudo e aí E... Quando a gente for dar o... O menos... O meio... O que... Novamente... A gente vai perceber que ele vai tá assim ó... O meio que... Is empty Significa que o... Os e-mails tem que voltar ao normal Ao enviar E aí a gente chega lá no usuário E vê se ele tá colocando o e-mail da pessoa certa Se o e-mail da pessoa certa na qual ele tá colocando lá É o correto Porque tem muita digitação errada Entendeu? A gente verifica, vê se... A imagem que tá sendo posta não tá contaminada Não foi modificada no caminho O que vai dar problema E essas coisas Enfim, são N coisas que... Pro usuário em si, ele só vai entender uma coisa Posso enviar ou não posso enviar a mensagem Só isso que ele vai entender Entendeu? Bom... Isso era só pra cumprimentar a ideia do servidor de e-mail antes, tá? A gente pode ter vários outros tipos de problema, tá? De envio e recebimento, mas... Se a fila de e-mail tá cheia É assim que a gente resolve o problema, tá? Bom, com essa dica aí eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima dica Falou e fui!